Salve rapaziada, mais um conteúdo totalmente exclusivo se iniciando neste canal pra vocês Mano, deixa muito like, porque o vídeo de hoje ele é totalmente exclusivo Tenho certeza que você, mano, vai gostar Porque rapaziada, o jogo de hoje se passa aí na favela do Rio de Janeiro Esse aqui rapaziada é um jogo que eu já trouxe há muito tempo no canal Que ainda tá em desenvolvimento Então eu não sei como é que tá a progressão desse jogo Mas a gente vai entrar hoje, vou te mostrar como é que tá o desenvolvimento O que que falta botar no jogo, como é que tá Isso vocês vão ver agora comigo Só que antes de qualquer coisa, mais uma vez Deixa aquele like, mano, fortalece nós aqui demais Fortalece o Abote demais, fechou? E eu já tô até aqui na tela do meu PC, certo? Vocês podem ver que eu tô iniciando o jogo Mano, é o seguinte, esse jogo tá disponível na plataforma da Steam Então você pode tá baixando aí no seu computador, certo? Aqui tá iniciando aqui o jogo Ele já tá oficialmente na plataforma da Steam Só que ele tá em desenvolvimento Isso aqui é uma versão alfa, tem bug, tem O jogo não tá completo Só que a gente vai ver como é que tá o game Se mudou alguma coisa Aqui é o menu do jogo A gente pode tá vindo aqui encontrar partidas Só que aqui é só usando a internet Só que ainda essa versão aqui Acredito eu que não tá disponível Vamos vir aqui encontrar Ó, aceitar Aí, não vai dar rapaziada Vamos vir somente explorar o mapa Vamos ver como é que tá o mapa do jogo, rapaziada Cliquei em explorar mapa Vamos aguardar Ó, já carregou Certo? Tô aqui no jogo Vamos ver como é que tá esse jogo, rapaziada Mano, não esquece de tá deixando o seu like Ó, o jogo vai se passar totalmente na favela do Rio de Janeiro Certo? Mano, desde já Eu já quero aí Pedir pra vocês Deixar o like, rapaziada Porque eu não sei se o desenvolvimento desse jogo parou Eu não tô por dentro, certo? Só que se você tiver por dentro Deixa nos comentários E deixa o like Porque assim, rapaziada Vai que o criador chega a ver esse vídeo, certo? E se motiva a dar progressão mais e mais no jogo Então o seu like é muito importante, hein, rapaziada Ó Aqui é a favela, certo, rapaziada? Favela do Rio de Janeiro Vamos ver se dá pra correr com o personagem Eu acho que... É, dá pra correr com o personagem Ó Aqui vamos ver Ó, a gente atirando aqui Ó, a bala ela não... Não, é, olha aí, ó Essa parte da bala ainda não tá... Não tá desenvolvida Vamos ver se dá pra gente subir pelo menos aqui, ó, rapaziada É, eu acho que dá pra... Ó, dá pra subir aqui Vamos ver se a gente pular aqui Será que, ó É, mano Não tá... Não tá realista o jogo ainda Porém, né, mano Como eu falei Tá em desenvolvimento Essa aqui é uma versão do jogo Que tá em desenvolvimento Vai se passar totalmente na favela o jogo Olha que a gente pode tá observando Certo? Olha aí Aqui tem os orelhão, tudo Mano, a qualidade gráfica do jogo Eu tô rodando o jogo aqui No médio, certo? E, mano, a qualidade gráfica tá muito top do jogo Rapaziada Muito bacana mesmo O que eu quero saber do game, rapaziada É se vai ser online Se não vai ser Porque, rapaziada Imagina um jogo desse aqui Online, mano Em, tipo assim Em terceira pessoa, assim, tá ligado? A gente pode esperar muita coisa desse jogo aqui, pai Como eu falei pra vocês, né, rapaziada A gente precisa Compartilhar esse projeto Valorizar bastante Pra que assim, né, rapaziada O criador se motive cada vez mais, ó Aqui tem vários becos Dá pra gente entrar, será? É, mano Dá pra gente entrar, se esconder, ó Aqui é mais ou menos O intuito desse jogo Como eu pesquisei, rapaziada É como se fosse polícia Às vezes ladrão, né Olha aí O mapa também Aqui não dá pra gente pular, né Não vai dar pra gente passar também Mas vamos tá voltando aqui no mapa, rapaziada Mano Imagina um jogo desse aqui Tipo assim, ó Os ladrão nascem aqui Os polícia nascem do outro lado E sei lá, né, rapaziada Do lado não tem objetivo A polícia tem o objetivo De tá prendendo eles Mano Fica um jogo bem bacana, né, rapaziada Porém, mano Sendo bem sincero pra vocês Desde quando eu Eu gravei esse jogo pra vocês Eu não vejo muita diferença aqui No desenvolvimento dele, não, rapaziada Eu acho, mano Que a única coisa que mudou bastante Acredito eu Foi os gráficos, rapaziada Os gráficos aqui, na minha humilde opinião Mudou bastante, mano Tá ligado? A questão da textura aqui Olha o tijolinho aí, ó Bem perfeito, né, rapaziada Ó Eu acho que não dá também pra gente Tá modificando o personagem Não dá também pra... Ó, dá pra gente tá recarregando, ó, mano Dá pra gente recarregar Ó Aqui é bem... Ó, não dá também pra gente Tá passando pro outro lado O jogo ainda precisa ser Bastante desenvolvido, né, rapaziada Ó, lá, como a gente pode ver também É mais ou menos uma foto É uma paisagem Mas já tá bem aspecto Rio de Janeiro Assim, né, rapaziada A gente pode se dizer O personagem principal foi criado esse Porém, né, rapaziada Se tivesse aí Como acredito eu Que sim Vão dar progresso ainda Esse desenvolvimento do jogo Vão tá desenvolvendo ainda o jogo Ó O mapa ainda continuou o mesmo Não foi abrangindo muitas coisas, né, rapaziada Acredito eu que não mudou muita coisa no jogo Porém, mano Como eu falei pra você A gente precisa divulgar e valorizar esse projeto Eu tô gravando realmente esse vídeo, rapaziada Porque esse aqui é um projeto inédito, rapaziada Inédito mesmo A gente precisa deixar o like Divulgar Compartilhar Porque, rapaziada Querendo ou não, mano É um jogo exclusivo, rapaziada Olha aí, ó Tá bem realista, rapaziada Eu tô achando bem realista mesmo Os tiros também A bala O som, né Tá realista Mas a... Quando a gente atira assim Não tá realista não, pai, ó Aqui a gente atira A bala não sai ainda Mas, enfim, rapaziada O jogo Não mudou muita coisa Do que a gente gravou aquela vez, né, rapaziada Então, assim, ó Aqui também não dá pra gente estar passando É, o jogo Falta muita coisa a ser desenvolvida Mas o criador tá de parabéns, rapaziada Porque esse aqui é um jogo Que dá trabalho, certo? Olha aqui, ó Muito bacana mesmo A qualidade da textura Muita coisa ainda Tá sendo desenvolvida Acredito eu Nesse jogo E vai ser desenvolvida Mano, é porque faz muito tempo, né, rapaziada Que eu gravei esse jogo pra vocês, mano E vamos que vamos, rapaziada Bora que bora, certo? Espero que vocês tenham gostado desse jogo Ele tá disponível pra você tá baixando Pra você tá testando Pra você tá explorando o mapa, né, rapaziada Então, o link de download tá na descrição Baixa o jogo, certo? Pela Steam Totalmente aí de graça Pra você tá baixando Tá testando o jogo Explorando o mapa Porque acredito eu Que vai ser desenvolvido sim E é um jogo inédito Fechou? Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos vocês É nóis, rapaziada Deixa aquele like, hein Tamo junto T